Olá pessoal, sou o Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais, estamos estudando para o concurso de professor da Bahia, e hoje vamos responder uma questão da prova para professor do Espírito Santo, deste ano de 2022, que também foi organizada pela banca Fundação Carlos Chagas, tá bom? Então a questão de número 28 traz o seguinte, a discriminação racial no Brasil é um fenômeno histórico, social e político, com capilaridade em todas as instituições, dentre elas a escola. A luta dos movimentos sociais antirracistas promoveu a inserção no âmbito da legislação brasileira de leis que punem atos racistas, bem como aqueles que visam a implementação de ações educacionais que abarquem o debate, a problematização e o enfrentamento dessa questão em todas as etapas da educação básica e no ensino superior. A Base Nacional Comunicurricular, BNCC, e o Currículo do Espírito Santo visam atender a essa legislação na medida em que, lendo o item 1, abarcam a educação das relações étnico-raciais, valorizando aprofundado o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. Item 2, promovem o desenvolvimento de ações e projetos específicos sobre essa temática de modo a contemplá-la. Item 3, recomendam processos de formação continuada, para que os profissionais da rede possam se apropriar melhor destes temas. Item 4, demarcam as singularidades das comunidades e povos tradicionais, tais como quilombolas e indígenas. Item 5, indicam a integração de todas as áreas do conhecimento na implementação das ações curriculares voltada para essa temática. Então, a questão é a seguinte, está correto que se afirma apenas em... Aí tem o item A, B, C, D e E. Tem a opção, né? Então, pessoal, vou pausar os pausos em um vídeo, eu vou dar 5 segundos e já volto com a resposta correta. Pois bem, a alternativa correta é a letra D, pessoal. Então, estão corretos o item 1, 4 e 5. O 2, pessoal, promovem o desenvolvimento de ações e projetos. Pessoal, ações e projetos estão ligados aí à CRE e à própria escola, né? E a 3, recomendo o processo de formação continuada. Pessoal, isso já não é uma recomendação, isso já está previsto lá na LDB também, tá bom? Então, vamos ver por que a 1, a 4 e a 5 estão corretas, né? Então, primeiro, a Base Nacional Comunicurricular é um documento que regulamenta quais são as aprendizagens essenciais a serem trabalhadas nas escolas brasileiras, públicas e particulares. de educação infantil, ensino fundamental e médio para garantir o direito à aprendizagem e desenvolvimento pleno de todos os estudantes. Por isso, é um documento importante para a promoção da igualdade no sistema educacional, colaborando para a formação integral e para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Ok? Então, ao ter como objetivo nortear os currículos dos estados e municípios de todo o Brasil, a partir dessas perspectivas, a BNCC coloca em curso o que está previsto na Lei de Diretrizes e Base da Educação, a LDB. E, nesse sentido, a LDB apresenta, lá no artigo 26A, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. E isso foi incluído lá pela Lei 10.639, lá de 2003. Houve uma alteração nessa mesma lei que colocou, em janeiro de 2003, que alterou a Lei de 2003, em 2008, a Lei 11.645, que estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática histórica e cultura afro-brasileira e indígena. Ok? Então, houve um acréscimo dessa questão indígena. Então, isso aqui já abarca o que fala o item 1. Então, é obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. Ok? A gente pode observar aqui também, nos parágrafos do artigo 26, que ele fala o seguinte. O conteúdo programático a que se refere esse artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Então, já contempla lá o item 1. E, no parágrafo 2, fala o seguinte. Os conteúdos referentes à história e à cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, de literatura e história brasileiras. Então, pessoal, todo o currículo escolar. Então, a gente já também atende o que fala lá no item 5, né? A integração de todas as áreas do conhecimento na implementação das ações curriculares voltadas para essa temática. Então, a gente já conseguiu alcançar dois itens lá. Pessoal, ainda existem, dentro das legislações, a diretriz dos curriculares nacionais para a educação das relações étnico-racionais, lá de 2004, né? Através de um parecer lá, 03-2204, de 10 de março, do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação. Tá bom? Então, é um outro documento importante. A própria BNCC fala da igualdade, diversidade e equidade, né? Ela fala, assim, o Brasil ao longo dessa história. É o mesmo texto que está lá em cima, na apresentação da pergunta. Então, não vale tanto a pena. Agora, em relação às singularidades, né? Então, a gente tem, dentro do Conselho Nacional de Educação, CEB, número 3, né? De 10 de novembro de 1999, que as escolas indígenas são reconhecidas como aquelas localizadas em terras habitadas por comunidades indígenas, ainda que estendam por territórios de diversos estados ou municípios contíguos, e de exclusividade de atendimento a comunidades indígenas. Daí, a LDB fala o seguinte, no artigo 32, assegura as comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas, e no artigo 78, estabelece que a educação escolar para os povos indígenas deve ser intercultural e bilingue. E fala outras questões. Então, aqui já tem essa questão da singularidade, e outra resolução traz a respeito da escola quilombola e o espaço da educação escolar quilombola. É a resolução CNE, CEB, número 8, de 20 de novembro de 2012, né? Que falam aqui, dentre outros, né? A educação escolar quilombola compreende a educação praticada nas escolas quilombolas e nas escolas que atendem estudantes oriundos de territórios quilombolas, cuja proposta pedagógica deve fundamentar-se na memória coletiva, nas línguas reminiscentes, nos marcos civilizatórios, nas práticas culturais, nas tecnologias e formas de produção do trabalho, nos acervos e repertórios orais, na territorialidade, entre outros. Tá bom, pessoal? Então, a gente viu aqui uma série, né? Aqui também, então, justamente, a lei, né, vem a partir do CNE, CEB, número 8, de 2012, ok? A Organização da Educação no Campo, Indígena e Quilombola. Então, a gente observou que tem uma série de legislações que referenciam a alternativa correta, né? Então, aqui, o item 4, demarca as singularidades das comunidades e os povos tradicionais, tais como quilombolas e indígenas. Pessoal, a questão parece simples, mas ela traz muita legislação por trás. Então, é bastante complexo, tá bom? Então, um abraço, minha colaboração de hoje foi essa.